Como é que surgiu esta ideia de lançarem o Algarve Spa Week? Se calhar eu avançava já para os primeiros 30 segundos e depois passo aqui aos colegas todos. Em algumas conversas com alguns dos colegas, nós temos vindo a perceber nos últimos tempos que somos mais fortes próximos do que separados. Então como temos alguma complementaridade ao nível do produto e ao nível do serviço, foi só ligar essa visão a alguma da arquitetura de marca que já está em curso no país há alguns anos, nomeadamente a questão do Plano Estratégico Nacional de Turismo, e perceber o que é que nós podíamos aportar ao mercado todos juntos. E aí percebemos em termos de mercado que havia aqui uma oportunidade em termos do produto de saúde e bem-estar, que é um dos 10 produtos estratégicos turísticos. E então falámos internamente, marcámos uma reunião, sentiu-se que esta união e esta parceria e esta complementaridade fazia sentido e decidimos avançar. E nesta fase, estamos na fase de kick-off e o que se espera é que seja a primeira, em termos de sepá, a primeira iniciativa de muitas iniciativas. Antes disto, queria também, e já desde o início, antes de passar a palavra aos colegas, queria também dizer que esta inspiração surgiu também ligada a uma inspiração que houve aqui há uns meses atrás por parte do nosso colega Alessandro Cabela, e que se prende exatamente com o tema do Vila Moura Meetings, que foi assim a primeira ideia de agregação de vários hotéis, todos alinhados no mesmo nível, que depois, no futuro, poderá incorporar outros segmentos do mercado, à medida que o produto e as marcas se vão consolidando. E então esta acaba por ser uma espécie de um roll-out do que se fez com o Vila Moura Meetings, agora passou para o SPY e depois pode vir seguramente a ter outras interpretações no futuro. Mas, de uma forma, vocês já têm pensado o que é que vai acontecer durante esta semana? Vai ser só uma questão de preço agregada a uma promoção de marketing? Ou vai haver mais alguma coisa em termos de iniciativas? Já começaram a pensar nisso? Não, seguramente nós vamos desenvolver esta semana do SPY com promoções tarifárias que sejam naturalmente aptas a interessar, a captivar o máximo possível do mercado nacional e o mercado de proximidade também da Espanha aqui vizinha. A ideia é de permitir aos nossos futuros clientes e hóspedes de poder, naquela semana, não somente alojar em um dos nossos hotéis, mas ter a possibilidade verdadeiramente de ter uma experiência global e, neste sentido, poder viajar e experimentar todos os SPY que nós apresentamos. Desta forma, um livrete dedicado à apresentação de todos os SPY que vão ser parte desta promoção, vai ser editado e distribuído em conjunto, naturalmente, com outros suportes mediáticos que nós estamos, neste momento, a estudar. O facto de isto se realizar, julgo que será em outubro, não é? Primeira semana. Outubro, vem também contrariar, combater um bocadinho a sensacionalidade do Algarve. É este tipo de iniciativas que procuram para combater... Eu acho que isto também é uma iniciativa para demonstrar a qualidade dos SPY no Algarve. Eu acho que isto também, nós aqui no Algarve temos que demonstrar mais a parte do wellness e lifestyle, porque eu acho que isto é um destino turístico e eu acho que nós temos que arranjar uma forma de pessoas virem aqui fazer, relaxar, fazer, como se diz, lazer, não é? Sim. E eu acho que nós também temos que encontrar aqui no Algarve uma cara que vai demonstrar essa beleza, esse bom espírito, esse desportismo que o Algarve representa, para as pessoas ficarem mais alertas desta iniciativa de boa saúde e de relaxar e o SPY e de mostrar a qualidade que o Algarve tem nos hotéis. Corrijam-me se eu estiver enganado, a ideia que eu tenho quando se fala em Algarve, normalmente fala-se também de valores associados à marca Algarve, obviamente, mas o wellness and SPY não está no meu top of mind quando eu falo do Algarve, isso também é uma tentativa de contrariar essa lógica. Exatamente, enfim, a ideia também tem muito a ver com o dar visibilidade ao Algarve na lógica dos SPYs e na lógica do bem-estar, visto que o Algarve está connotado como um destino de sol e mar e do golfe e nós temos que transformá-lo em muito mais do que isso e daí a lógica de dar uma grande visibilidade aos SPYs que o Algarve já tem de excelentes condições. Eu acho que no mundo do stress todo mundo vive, Lisboa, Porto, vir ao Algarve duas horas, três horas para vir relaxar e aproveitar do bom tempo aqui e de bons SPYs, eu acho que faz todo sentido e a qualidade dos SPYs que já existem, as marcas que existem aqui no Algarve são como as melhores do mundo. Sim, e de uma certa forma combater a sazonalidade mas no mesmo tempo realmente entrar dentro de uma moda que realmente está presente no mundo hoje, na hotelaria, não é mais simplesmente um SPYs para ser um serviço suplementar, mas é para trazer mais valia ao estadio e ao estadio do próprio cliente. Estamos a trabalhar em termos de hotelaria, quer dizer, não é somente restaurante, não é somente serviços, é realmente trazer emoções e trazer sentido na estadio que o cliente tem quando frequenta uma unidade hoteleira. Em termos de qualidade de SPYs, o que vamos encontrar aqui no Algarve é do melhor que o país pode oferecer? Eu posso falar, eu posso falar com certeza, posso falar, quer dizer, não por meus colegues mas também ali para mim, eu acho que sinceramente relembrar que um hotel como o Vila Lara é um hotel que foi o primeiro hotel, quer dizer, a criar, quer dizer, foi o hotel que criou a primeira telassoterapia aqui no Algarve, a primeira telassoterapia a condizer mesmo com as estruturas das regras da telassoterapia, verdadeiras, proximidade do mar, respeito dos volumes d'água e tudo isso. Então, eu acho que sim, realmente é, de uma certa forma, estabelecer uma vez por todas um verdadeiro, quer dizer, sentido de wellness num destino que foi criado à volta disso, quer dizer, o Vila Lara realmente foi criado à volta desse espírito de wellness. De resto, a sua pergunta responde muito naquilo que é, ou reflete muito aquilo que é a percepção eventualmente do mercado, e que efetivamente, mesmo que todos nós e mesmo outros colegas que aqui não estão, oferecem seguramente estruturas muito válidas e qualitativamente de alto nível, é claro que não somos conhecidos enquanto destino de bem-estar, e aquilo que o Luís estava a dizer, temos agora de comunicar sobre aquilo que são, efetivamente, todas as peculiaridades, todo o USP que esta região tem e que tem de ser conhecido no exterior de forma muito mais agressiva e de forma muito mais clara. E, relativamente a vocês, já vão aparecer, também no vosso caso, um caso particular, porque vão aparecer já também com dois hotéis, porque naquele caso o do Olhão também já vai estar com o SPA e também vai estar a funcionar nesta lógica do Algarve SPA Week. Exatamente. Há também uma lógica de distribuição quase do Sotavento ao Barlavento. É verdade. Vamos ter os dois hotéis, os dois com a mesma vertente do que o Vila Lara, portanto, são os dois também com talasoterapia, portanto, para nós em particular é o bem-estar, é o SPA mas é tão bem a saúde. Nós trabalhamos como o Vila Lara muito a base de curas e a base de mesmo fazer tratamento um bocadinho mais para a vertente medicinal e, sim, é uma semana que é muito… vai permitir uma boa divulgação do que é que nós temos no Algarve para oferecer e vai ajudar a combater a sazonalidade, com certeza. Achas que pode provocar um fenómeno de arrastamento, ou seja, que não se concentre só naquela semana e que consiga mudar de alguma forma a perceção que as pessoas têm relativamente ao destino? Vai ter dois efeitos quanto a mim, vai ter o efeito exatamente da divulgação e de fazer com que as pessoas estejam mais ou se lembrem do Algarve para fazer férias nessa vertente, a vertente do SPA e também vai fazer com que algumas pessoas que estejam um bocadinho reticentes porque acham que o SPA é uma coisa de elite, se calhar com esta iniciativa vão querer experimentar, sendo uma época que não é época alta, o preço do alojamento também não é nada por aí além, o preço dos tratamentos que nós vamos propor também vão ser muito interessantes e, portanto, vai permitir, se calhar, abrir o leque a uma população um bocadinho mais alargada do que os habituais ou os habitués do SPA. O caso do SPA é um SPA pequeno, mas virá de ser para uma vertente mais marroquina, que está dentro do estilo do Villamonte, do resort. Eu acho que é importante esta iniciativa que estamos a ter, esta primeira edição do Algarve SPA Week, pegar nesta marca que já tem muita credibilidade de outras coisas que se fizeram, dos restaurantes, por exemplo, onde o Eleven teve presente também e mostrar também um pouco às pessoas o que é que é o SPA, o que é que o wellness pode render no Algarve. Fugir também um bocadinho daquilo que é o sol e praia só no Algarve e vender um bocadinho o que o Algarve também pode oferecer de wellness. E isto é importante, estarmos todos juntos, o ir desde o Barlavente até o Sotavente, isso é que é o importante, é juntarmos todos e remarmos todos no mesmo sentido, que é o Palgarve SPA.